Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora do Neymar, né, é um tema também muito procurado por muita gente, que fala bastante sobre um possível retorno do Neymar para o Santos, ou até jogar no Flamengo também, que pode vir a acontecer, né, o Neymar mostra ter muito carinho pelo Flamengo, então tudo muito incerto, o Neymar é um nome muito forte, todo mundo gosta dele, é um cara bem adorado por muita gente, tanto no Brasil quanto no mundo todo, e houve uma notícia desses dias aí, né, que o Meia, jogador do Santos, parece que é amigo dentro do Serginho, declarou que o Neymar tem vontade de voltar para o Santos, tudo mais, mas essa conversa foi uma conversa muito em tom de brincadeira e vamos ser bem sérios, né, o retorno do Neymar para o Santos é muito difícil, eu acredito que não vai acontecer, se acontecer vai ser assim daqui muito tempo, ele não deve voltar para o Santos tão cedo, por causa principalmente do seu contrato com o Al-Rilau, ele ganha muito dinheiro no Al-Rilau, gente, pelo que eu apurei aqui, ele ganha, isso aí está no site do GE, até para o pessoal que quer criticar, né, o Neymar ganha cerca de 70 milhões de reais por mês, então o contrato dele deve é a meados de 2026, então o Neymar dificilmente volta para o Santos, e sinceramente vou dar uma opinião, né, eu acho que o Santos não vai ganhar nada com a volta do Neymar, talvez hoje ainda ganharia, porque hoje ainda ele tem 32 anos, mas se o Neymar com esses 32 anos de idade, que ainda é um cara novo, que já está com essa situação, com essa saúde dele, né, cheio de lesão, com uma recuperação super demorada, até o momento ele não voltou ainda, né, não sei o que está acontecendo, porque está demorando tanto essa recuperação do Neymar, né, ele está praticamente, vai beirar um ano, né, sem jogar, então assim, é uma recuperação muito lenta, né, tudo bem que foi uma lesão grave, mas com certeza se fosse um outro atleta teria voltado mais rápido, talvez até teria voltado a jogar, e o Neymar está nessa enrolação aí de voltar a jogar futebol, então eu sinto no Neymar, isso é uma opinião minha, tá, antes que alguém fale alguma coisa, é uma opinião própria, né, eu gosto bastante do Neymar, mas eu vejo hoje que o Neymar não tem mais aquela vontade, aquela, aquele tesão de jogar futebol que nem antes, eu acho que o Neymar hoje não tem mais aquela vontade, eu acho que hoje o Neymar está muito mais feliz fora dos gramados do que dentro dos gramados, então fica muito difícil, né, é o, assim, imaginar o Neymar de volta ao Santos, por isso que eu fiz esse vídeo, né, é torcedor de Santos, não cansa de ser iludido por Neymar, porque, né, que o Neymar está iludindo ninguém, lógico que não, Neymar nem momento falou assim, ah, gente, eu vou voltar dia 10 de outubro de 2025 pro Santos, não, ele não deu nenhuma informação, não falou nada, tudo na brincadeira, na esperança, né, e o torcedor também é besta pra caramba, vamos ser bem sinceros, né, as pessoas hoje em dia idolatram jogador, idolatram artista, idolatram cantor, e é uma coisa absurda, eu não idolatro ninguém, eu acho que o único que tem que ser idolatrado é o nosso Criador, tá, Deus, e ponto final, é o único que a gente tem que idolatrar, que fez tudo nessa terra, né, sem a permissão dele não acontece absolutamente nada, tá, a gente precisa de tudo a permissão de Deus, né, do nosso Criador, e você ficar idolatrando o Neymar, que nem sabe que você existe, é uma coisa absurda, mas o Neymar não tem culpa, o Neymar não obriga você a idolatrar, pedir pra você idolatrar ele, então você idolatra ele porque você quer, essa é a verdade, até aproveitando eu peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, muito obrigado mesmo a quem ajuda o nosso trabalho, né, qualquer valor através do Pix aí, o pessoal ajuda, fico muito agradecido mesmo pela colaboração, se você quiser ajudar também, aqui na descrição tem a chave Pix do nosso canal, qualquer valor é bem-vindo, beleza? Então o Neymar pra mim dificilmente volta pro Santos, se ele voltar vai ser assim numa última temporada, com seus 35, 36 anos de idade, eu acho que o Neymar também não joga mais tanto tempo, o pessoal bota muita expectativa nele também, essa é a verdade, o pessoal ainda bota uma expectativa que ele vai jogar na Copa do Mundo, que ele vai ser o grande nome da Copa do Mundo de 2026, que ele vai ter 34 anos de idade, né, 34 anos de idade, então um jogador já que não vai ser tão velho, mas com tudo que o Neymar tem demonstrado, né, nesses últimos anos, mostra que a recuperação dele tá muito lenta, das suas lesões, ele não tá mais tão afim de jogar futebol, é muita polêmica fora de gramar, fora dos campos, ele não tá mais com aquela vontade de jogar bola que nem outros jogadores, né, com todo respeito ao Neymar, mas Cristiano Ronaldo hoje tem 39 anos, você vê que o cara se cuida, o cara preserva a sua saúde, dificilmente você vê ele numa noitada, numa festa, o cara tem a sua mulher, tem sua família, o Messi a mesma coisa, e é muito diferente, não tem nem como comparar um Cristiano Ronaldo e um Messi com o Neymar, né, o Neymar é um excelente jogador, mas passa longe de Neymar, de Messi e Cristiano Ronaldo, não tem nem comparação, né, comparar Neymar com o Messi, é a única coisa que eu acho que o Neymar é melhor que os dois, o Neymar tem um carisma muito grande, o Neymar é um cara muito simples, muito humilde, né, você vê que é um cara bem bacana, é assim, é um cara que faz amizade muito fácil, todo mundo quer ser amigo do Neymar, porque ele parece ser um cara muito do bem, né, é um cara muito gente boa, é aquela pessoa realmente que, assim, todo mundo gostaria de ser amigo dele, todo mundo, né, todo mundo gostaria de ver, ter o Neymar perto, poder passear, poder dar rolê com ele, então é um cara muito querido, mas falando de futebol, né, vamos ser bem claros, o futebol do Neymar hoje é, assim, é muito ruim, não tá jogando bola, no Rilao, se não me engano, ele marcou um gol só, já se machucou, então ganha muito dinheiro, gente, é uma coisa absurda, é um negócio absurdo que o Neymar ganha, ele ganha 70 milhões de reais por mês, é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, é uma coisa, assim, absurda, né, tem jogador de futebol aí que joga no Brasil, joga bem, que ganha, às vezes, vai um milhão de reais, o cara joga muita bola, é por isso que talvez ele seja tão idolatrado, né, então eu não vejo mais o Neymar como um craque, um jogador, pra mim, assim, 2017, 2018 foi o limite dele, onde ele jogou bem, 2019 jogou legal, 2020 em diante já caiu demais, já começou, assim, a cair num nível absurdo, já não entregou mais nada, muita lesão, poucos gols, né, fora de forma, então é uma opinião sincera, né, de quem é fã aí, que gosta de esportes, mas não dá, não tem como você pegar e passar pano, o Neymar já não dá mais, eu acho que até pro bem dele, eu acho que ele deveria parar, entendeu, compra esse contato com o Rilao, aí depois vem, vem pra Santos, entendeu, ajuda o Santos aí, compra o Santos, faz o escambal com o Santos, e vira dirigente do Santos, vira presidente do Santos e faz o time bombar, ficar um time bom, time bacana, né, competitivo de novo, mas como jogador, eu acho que o Neymar já não daria mais certo, ele poderia, assim, no máximo, vai sair do Rilao e fazer um contratinho de seis meses no Santos, só pra poder jogar um paulista, alguma coisa, ganhar um título, ficar de boa, sossegado e se tornar um grande dirigente do Santos, ou, sei lá, comprar o time, enfim, mas eu não boto mais fé que o Neymar vai ser, assim, um grande jogador e que vai ganhar uma Copa do Mundo, vai ganhar um título expressivo por alguma equipe, no máximo, ele vai ganhar alguma coisa pelo Rilao, que o time do Rilao é muito forte e só, tá, então eu dei uma opinião bem sincera sobre o Santos, peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, mais uma vez, obrigado pra quem ajuda no nosso trabalho e se você quiser ajudar também, né, aqui na descrição tem a chave Pix do nosso canal, qualquer valor é bem-vindo, beleza? Até a próxima e valeu!